Olha só, atenção, muita atenção pessoal da transposição. Atenção para o dia de hoje, terça-feira, dia 26 de março. Acabou de ser publicada nossa segunda portaria de enquadramento de amapaenses na União. Dá uma checada lá, procura o teu nome. São mais de 170 amapaenses que estão nessa portaria. Lembram como eu prometi? Desde fevereiro, todo mês uma super portaria. Teve a primeira de fevereiro, agora de março e depois vem de abril e assim por diante. Nunca é demais lembrar. Desde o começo do governo do presidente Lula, nós já enquadramos na União, já passamos para a União mais de 3.400 amapaenses. É cinco vezes mais, quase seis vezes mais do que foi enquadrado nos quatro anos do passado. Lembra o que eu falei para vocês? A transposição avança. Checa o teu nome e marca aí a hora para nós celebrarmos. Seja bem-vindo ao quadro da União. Checa o teu nome e marca aí.